Nihal, pessoas que sabem que Israel está do lado errado da história. Tudo bem com vocês? Bora começar a dar voz também para palestinos e não só para aqueles nocego careca. Nesse caso, Salim Nasser e a Mayara Nafi, espero que eu tenha pronunciado o nome deles corretamente, que foram no Flow falar do ponto de vista dos palestinos sobre tudo que está acontecendo. Você falou com razão da perspectiva de paz ou como buscar a paz. E, assim, eu diria para você que Israel teria e o resto do mundo, porque o resto do mundo partícipe nisso. Hoje, por exemplo, com o que está acontecendo, eu digo que por um bom tempo, ainda que a gente tenha memória curta, eu já vivi mentiras do Ocidente que justificaram a guerra do Iraque, que justificaram a guerra do Iraque contra o Irã. Sabe, assim, então a gente tem memória curta. Mas, por um bom tempo, o Ocidente não vai poder falar de direitos humanos nem direito humanitário. Nunca pôde, né? Nunca pôde. Colonização, como eu sempre falo, só aqui na Índia 100 milhões de mortos. Sim, porque ao mesmo tempo em que Israel está bombardeando um hospital, sabe, explicitamente, sabe, não é acidente, não é, entendeu? Nem é só um. Foram 11 hospitais, pelo menos. Escola, campo de refugiados, mesquita, igreja. Sobre isso, eu vi os caras falando que, eu via duas teses. Uma que era o misto do próprio Hamas que caiu lá e uma outra tese era... Essa tese vem do governo de Israel, né? Os caras constroem os lugares para jogar missos, não sei o que, e se mandou um hospital, por exemplo. Então, mesmo que, assim, não é verdade, isso eu tenho, assim, porque, na verdade, o que acontece com a imprensa e tal? Você só precisa levantar a hipótese, óbvio, ah, talvez tenha sido o misto do Jihad ou o misto do Hamas. Aí está escrito isso na manchete. E aí pronto, aí acabou, acabou a... Mas, porque não é, assim, por várias circunstâncias, né? Porque, primeiro, eles mandam esvaziar o hospital, certo? E aí o pessoal do hospital diz, mas para onde que eu vou? Eu tenho doente, tenho UTI, tenho criança, tenho... Certo? Então, eles ameaçam uma, duas vezes e tal, e vão lá e bombardeiam de fato. Porque aqui tem uma questão, eles querem castigar. Isso é muito claro. E está no discurso israelense, não é que eles estão escondendo isso, sabe? Nesse lance do hospital, os diretores do hospital falaram que Israel avisou eles por três dias seguidos para evacuarem o hospital. Eles receberam ligações, e receberam ligações em todos os 15 hospitais gerenciados por esse grupo anglicano, né? Que era um hospital anglicano, o hospital mais antigo da Palestina, inclusive. E aí, no quarto dia, de repente, do nada, um ataque no hospital. Só coincidência. Antes, até, eles diziam, como chama, dano colateral e tal. É sempre assim. Hoje, ninguém mais fala seriamente sobre o dano colateral. Hoje é, nós vamos... O ministro mesmo disse, são animais humanos, nós precisamos exterminá-los, certo? Nós precisamos acabar com eles. O ministro de Israel falou, eles são animais, eles não são humanos. A gente tem que exterminar com esses animais. Normalmente, falando do Hamas, especificamente. Os palestinos. Não, assim, ele pode até dizer depois, né? Mas, assim, tem uma desumanização da população civil, das crianças, que é muito explícita, muito vergonhosa. E, assim, por mais que você diga, olha, eu sofri o ataque primeiro, o ataque foi, sabe, violento, foi ilegal, foi... Mas, esse ataque não tem justificativa no direito internacional, se tivesse alguma, digamos, no plano moral, entendeu? Inclusive, é punição coletiva, né? Justamente. Totalmente. Assim, crimes é o que não falta ali, assim... Como eu falo em outros vídeos, né? Eu vou falar de novo. O ministro de Relações Exteriores da China falou que Israel já passou do ponto de autodefesa. Israel tem direito de autodefesa? Tem. Mas não tem direito de punição coletiva e sair matando o civil como se não fosse nada, né? Eles não poderiam fazer isso. Mas por que eles fazem? Porque do lado deles tem os Estados Unidos. Hoje, tem, literalmente, fuzileiro naval e força delta dos Estados Unidos em Israel. Sabe? E eles já mandaram dois grupos de portas-aviões, né? Que sempre vai um porta-avião e aí vai mais um grupo de navios do lado, em volta. E estão mandando mais um. Esse é o nível da parada. Por isso que Israel pode fazer o que quiser. Sendo cometido... Então, eu acho que tem uma intenção, sabe? E o Ocidente... O Ocidente branco. Está totalmente embarcado nessa... Quer a paz, assim... Quer dar uma chance para a paz? Acelera a desocupação da Cisjordânia. Claro. Permite, sabe? A constituição de um Estado palestino independente, autônomo. Ou quanto antes, sabe? Se não, vai acabar em tragédia. Não tem outra saída. Eu acho que você entende de comunicação muito bem. Nos últimos dias, a gente tem visto uma estratégia de comunicação que é a seguinte. Foto das vítimas israelenses. Que é o que... É preciso falar aqui. Eu acho que a gente não falou ainda e isso é muito importante. Todas as vidas importam. É lamentável o que aconteceu. Justamente. Lamentável. Tá. Obrigado por falar isso. É lamentável. Sim. É o que todo mundo fala, né? O que o Hamas fez é errado. Só não justifica a resposta de Israel. Eu fui, comentei num post do André Laist, lá no Instagram, e aí veio uma porrada de gente dizer, nossa, mas por que você está defendendo o Hamas? Eu disse, não, não estou defendendo o Hamas. Eu estou defendendo que Israel pare de matar civis do nada. É isso que eu estou defendendo. E, continuando o que eu estava falando, nós vemos as fotos das vítimas, o nome das vítimas, a história das vítimas, então a gente vê a menina autista que foi sequestrada, que era fã da J.K. Rowling, e aí a J.K. Rowling vai lá e faz uma publicação. Em algum momento você viu o nome de um palestino? Não, porque não é a mesma coisa. Não me lembre. Eu estou vendo isso todos os dias. Todo dia de manhã, antes de levantar da minha cama, eu abro os dados e abro o jornal. Eu não vi o nome de nenhum palestino, porque isso é uma estratégia de desumanização. É aquele esquema do israelenses foram mortos, palestinos morrem. Por isso que a gente tem que prestar atenção na forma como o discurso é passado, porque os israelenses são mortos por alguém. No caso, Hamas, etc., ataques palestinos. Mas os palestinos só morreram. Morreram do quê? Morte matada, morte morrida, do quê? O humano tem foto, tem coração, tem história, tem cor, tem olhos. A nossa história não é contada. Inclusive, o André Leist faz isso quando ele vai naquele debate com o Tiago Ávila no Inteligência Limitada, porque ele começa a falar justamente disso. Porque o meu avô foi para um campo de concentração e teve que matar um nazista, que realmente é uma parada muito pesada, infelizmente, aconteceu. Mas é para humanizar os judeus, humanizar ele, a história dele. E aí ele fala, não, porque as pessoas que morreram eram de esquerda e viviam no kibbutz, tinham empresas. Justamente isso. Mas os palestinos, não. Quantas crianças já morreram até agora? Na Cisjordânia já mataram mais de 100 pessoas e não tem Hamas na Cisjordânia. Mas também, como é que você conta a história de 6 mil pessoas? Porque a gente tem 6 mil pessoas mortas agora. É isso que a gente fala, quando a gente fala de desumanização. As coisas que estão no mínimo. Não é só o Itamar Bengui vir a público e falar, são animais. É sobre também essa questão de que as pessoas nos olham como números. E nós não somos números, são vidas. São vidas. E é muito interessante o que o Salen falou no sentido de paz. Vamos falar sobre paz. E aí as pessoas falam, tem que acabar com o Hamas. Cara, quer acabar com o Hamas? Vamos acabar com o apartheid, acabar com a ocupação. Justamente, né? Porque o Hamas não é efeito colateral disso. Claro. Que foi o que o secretário-geral da ONU falou ontem, né? Ontem não, anteontem. Que é um efeito colateral do apartheid que Israel está causando na Palestina. Existia Hamas antes da ocupação. E esse discurso alimenta um ódio muito grande. Semana passada, uma criança de seis anos nos Estados Unidos, em Illinois, foi assassinada com cerca de 20 facadas. E o argumento do assassino foi morte aos muçulmanos. O menino era palestino. Está noticiado. CNN, trarã, não é uma notícia. E o pior é que era vizinho e ele costumava brincar com a criança e tal. Sim, ele sabia a história do menino. Mas foi mais por causa da... Da propaganda mesmo, né? Sabe, do modo como... Uma lavagem cerebral. É isso. Então, assim, eu não... Cara, na real, assim, tem muita mensagem que está chegando no meu Instagram de... Tem uma pessoa mexendo no meu Instagram agora, porque senão eu já teria surtado. Mas a última mensagem dessa que eu peguei foi... E aí, ser humano inferior? Como está sendo ver os seus esmagados como baratas? Espero que você morra junto. Eu não julgo essa pessoa. Sabe por quê? Porque 24 horas no jornal... 24 horas por dia no jornal, as pessoas estão chamando os palestinos de terroristas. 24 horas por dia no jornal, você liga e tem um genocídio acontecendo ao vivo. E isso é normalizado. Porque, no final das contas, quando a gente pensa em grandes tragédias, ninguém via o que acontecia num campo de concentração no Holocausto. Agora as pessoas estão vendo, está televisionado. Não, e o mais absurdo é que, assim, se a Ucrânia... Se ucranianos começarem a fazer ataque terrorista dentro da Rússia, por exemplo, eles vão ser chamados de lutadores da liberdade. É essa parada, né? A Ucrânia está se defendendo, a Ucrânia está lutando pela liberdade deles. Porque quando a Rússia cortou suprimentos lá para umas cidades ucranianas, os Estados Unidos foram lá e discursaram e disseram que era um absurdo aquilo, que não podia porque era punição coletiva e não sei o quê. Quando é Israel fazendo com a Palestina... Não, Israel está se defendendo. Israel tem o direito de se defender. Porque eles têm o direito de estar lá naquela terra. Então, a gente está vendo isso ao vivo. A Ucrânia luta pela liberdade, o que realmente luta. A Palestina é um terrorista. Israel é que está lutando pela liberdade deles. Cara, estão bombardeando uma prisão a céu aberto. Tem 2,2 milhões de pessoas lá dentro. E aí falam, ah, me mandaram evacuar. Para onde é que vai? Não tem para onde ir. E aí teve uma... Continuando no tema de comunicação. Teve uma cena que eu vi, que eu falei, cara, essa cena vai ficar para a história. Que foi a cena do Hospital Batista Cristão, né? O Hospital Cristão Batista, que foi bombardeado. E morreram 500 pessoas. Eles fizeram uma escolha. Não era anglicano, era batista. Que foi fazer a coletiva de imprensa no meio dos corpos. Sim, eu vi isso aí. Não importa se você fala árabe. A mensagem está ali. Nós estamos morrendo. Essa é a mensagem. É um ato de desespero. É pedir ajuda. Porque isso... Não tem nada mais de esperado que fazer uma coletiva de imprensa no meio dos corpos. E tem uma coisa ligada à comunicação, que é, em árabe, todo mundo se refere ao hospital como o Hospital Mahamedani, que é o Hospital Batista, porque ele é de uma missão anglicana. No Ocidente, todo mundo se refere a ele como Arab General. Certo? Ninguém se refere ao fato de que ele é um hospital anglicano, batista. Não, e aí quando eu fiz o react do vídeo do Roque, explicando só o lado de Israel da história, veio um monte de gente, nossa, mas como assim tem cristão na Palestina? Gente, palestino, não é tudo muçulmano. São duas coisas diferentes. A maioria é muçulmana, mas tem cristão, tem anglicano. Sabe? Jesus nasceu na Palestina. Sabe, é isso, você conhece comunicação, então você sabe como é a escolha das palavras. Claro, faz todas as diferenças. Exatamente. E essa coisa da comoção, a gente viveu, por exemplo, recentemente, você não podia mais nem ler o Dostoyevsky, porque o Dostoyevsky era russo. Sabe? A demonização de tudo que era russo foi tal. E aí você diz, nossa, os russos invadiram a Ucrânia, etc. E a gente fica emocionado, fica tocado. Aí alguém diz para você, oficialmente, eu vou cortar água, comida e energia da faixa de Gaza. Isso sai na primeira página do jornal como se fosse a coisa mais normal do mundo. Foi justamente o que eu falei. Na Ucrânia, não, porque é um absurdo, ucranianos estão morrendo. Porque lembra, para quem lembra, quem assistiu isso no começo da guerra da Ucrânia, jornalistas europeus falando, nossa, mas eles se parecem como nós. O príncipe William falando, é, mas a gente não pode deixar uma guerra acontecer na Europa, porque eles são quase europeus. Sabe? Esse é o nível. Palestinos não são. Palestinos não são. Sabe? O cara está te dizendo, eu vou matar esse pessoal de sede, de fome, e vou deixar eles no escuro. E nada acontece. Sabe? O jornal acha que só noticiar isso, tudo bem, porque não tem nenhuma carga emocional, entendeu? Como assim? É normal? Não, e não tem uma reação dos tais países defensores dos direitos humanos do Ocidente Branco, né? Não tem uma reação falando, não, vocês não podem fazer isso aí. Não existe. Não existe. A própria ONU não tem poder para nada, porque isso está acontecendo já, sei lá quantos dias, quase 20 dias, e nada acontece.